O prefeito Marcelo Berinati anunciou a Comissão de Estudos Tributários de Londrina. O objetivo da equipe é preparar um novo Código Tributário do município. O decreto assinado pelo prefeito institui a Comissão de Estudos que vai elaborar um novo Código Tributário de Londrina. Participam membros da Procuradoria Jurídica e de Secretarias e Órgãos Municipais Relacionados, também a OAB e o Instituto de Direito Tributário. O atual Código tem 20 anos e estaria desatualizado. Ele tem um monte de emendas. Essas emendas tornam ele muitas vezes incompreensível para o contribuinte, o que dificulta com que as pessoas investam em Londrina, dificulta com que o contribuinte tenha segurança jurídica das relações que ele estabelece com o município. Os trabalhos serão divididos em três fases até agosto. Na primeira, a elaboração de um texto base. Na segunda, reuniões e encontros para debater as propostas recebidas. E na terceira fase, o envio de um texto final para o prefeito e encaminhamento do projeto para votação na Câmara de Vereadores. A previsão é que esse novo Código passe a vigorar a partir de 2018. A intenção é que a população participe com sugestões também. Nós indicamos que a população participe por meio das instituições da própria sociedade civil. Instituições como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto Londrinense de Direito Tributário, associação comercial, industrial, associações profissionais. Segundo o prefeito, o objetivo é melhorar a arrecadação, mas sem aumentar impostos, apenas com a desburocratização e a justiça fiscal. Nós temos, por exemplo, exemplos clássicos de que 50% dos alvarás na cidade de Londrina são negados. O cidadão hoje quer abrir desde uma mecânica, de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, ele demora às vezes um ano e meio, dois anos, três anos para abrir uma empresa. A revisão da planta de valores do IPTU não deve entrar no código, mas está nos planos da administração. Eu creio que é necessário fazer essa rediscussão para se promover a justiça fiscal e também para que nós possamos exatamente rediscutir a cidade de Londrina. Qual cidade que a gente quer?